Abertura Abertura Você mora no centro da cidade? Um tempo. Uma questão de estratégia. Você e seus mistérios. Liga para mim. Liga você para mim. Tchau. E aí, está beleza mesmo. Pode entrar. Senta para sentir. Dá licença. Pode entrar. Senta para sentir. Dá licença. Pode entrar. Pode entrar. Abertura 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 Quando a gente se vê de novo? Amanhã. É sábado. A gente pode passar o dia inteiro juntos. Obrigado.